Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui de volta para trazer muitas atividades para vocês fazerem aí na sua casa. Lembra do Super Quarteto Fantástico? Pois é, a Tia Juzinha está aqui, o tio... Tio Luizão! O tio... Tio Presunto! Estamos aí para trazer para vocês brincadeiras super legais. O Tio Juju não está aqui conosco, mas na próxima ele vai estar. Bora? Vamos brincar? A primeira brincadeira vai ser a brincadeira da bexiga que não pode cair. Então, o tio Presunto vai mostrar para a gente como que se faz a brincadeira. O tio Presunto vai pegar a bexiga, sempre deixá-la no alto para pegar os objetos que estão em volta do balde e colocá-los dentro, certo? Primeiro a gente vai fazer com uma bexiguinha. Vamos lá? Eu não vi, hein? Ai, tio Presunto! Isso! Não deixa cair! Vamos! Isso, Presuntinho! Vamos! Vamos, vamos! Muito bem! Vamos, meu! Vai, vai! 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 Isso! Participa aí na sua casa, faz na sua casa, pega os objetos, bolinha, tudo mais. Tio Presunto, agora vamos mostrar com duas bexigas, dois balõezinhos. Para ficar mais difícil, a gente pode utilizar dois balões. Vamos lá? Vamos, Presuntinho! Bora lá, hein? Quero só ver todos lá dentro do balde, hein? Coordenação motora. Isso! Espaço, tempo de cair a bexiga. Muito bem, Presunto! Fazem aí na sua casa, com seus familiares. Isso! Muito bem! Muito bem! Eu quero vocês fazerem lá na sua casa. Vamos embora? Vamos para a próxima atividade do copo? Vamos lá? Agora é a corrida dos copos. Como que nós vamos fazer a atividade? A gente precisa de um canudinho, tio Luizão, tio Presunto, está com cada um todos higienizados, né? E esse um papelzinho recortado, pititinho, desse jeito. Por quê? O tio Luizão e o tio Presunto vai assoprar os copos até uma determinada linha, que vocês irão fazer aí na sua casa e disputar aí com seus familiares. Após soprar os copos, eles todos têm que ficar na linha, tá? Que você colocou lá. Soprou. Faz uma demonstração, Presuntinho. Soprou o copinho. Colocou na linha? Tem que soprar o outro. Isso! E o outro? Os três ficaram na linha. Aí, vocês vão pegar o papelinho, né? O papelinho e colocar em cima do copo. Todos os três. Eu vou ganhar. Você está treinando, rapazinha, de mim? Quem fizer em menor tempo, ganha, né? Ou então... Com mão de aço. Isso! Ou então, disputa dos dois. Vamos lá? Se o copinho passar da linha ou cair, tem que voltar a linha? Tem que voltar, isso! Isso, não pode. Tem que parar em cima da linha. Vamos lá, pessoal? Olha, gente, não passa, hein? Mentira! Eu quero ver quem que vai ganhar. Isso eu já, hein? Um, dois... Opa! Não falei? Um, dois e... Já! Muito bem! Agora eu quero ver. Concentração. Isso! Não pode utilizar as mãos, viu? De jeito nenhum. Somente a coordenação. Aê! Tio, gente! O presunto conseguiu! Eu nem te gostei! Mas está lindo, Tio Presunto! Na próxima você consegue! Olha só! Muito bem! Então, os dois conseguiram colocar. Vamos para a próxima atividade para vocês fazerem aí na sua casa? Agora é a atividade do cubo mágico. Vamos com a gente! Moçada, voltamos com o cubo mágico. Sabe aí? Sabe aqueles cubos mágicos que vocês conseguem utilizar e colocar as cores certinhas em cada lado? Aqui nós adaptamos ele. O tio Luizão e o tio Presunto vai fazer uma disputa de quem consegue montá-lo mais rápido. Esse daqui é do tio Luizão. Aqui tem o verde que ele tem que colocar. Aqui tem o amarelo. E aqui tem o vermelho. Essa linha ele tem que colocar todos os vermelhos. Esse amarelo aqui, essa linha toda amarela. E esse verde, todo verde. Lembrando que uma casinha vai ficar vazia. Porque senão não tem como passar os copinhos e os movimentos. Igual o cubo mágico. Certo? Da mesma forma, o tio Presunto. Que ficará nessa linha preta. Essa aqui vermelha. E essa aqui amarela. Como que vocês adaptam esse material? Pega uma folha colorida, uma tinta, uma caneta, colore e coloca. Pode fazer no giz. Qualquer tipo de material para vocês fazerem lá. O copinho vocês escolhem também. Objetos reciclados. Reciclar é vida. Vamos lá, gente? Quero ver quem vai conseguir montar esse cubo mágico. Atenção. Estratégia. Vamos lá. Devagar. Concentra. Não precisa de pressa. Essa hora é atenção. Não. Não. Aqui, amarelo. Vamos lá. Vamos lá, tio Presuntinho. Vamos. Vai, tio Luizão. Vai dar certo. Não tem como salvar com mais não. Isso, isso. Coloca, volta. Só que lembrando que o amarelo só tem dois. E o vermelho você tem que dar uma volta aí. Meu Deus. Isso. Meu Deus também. O verde você tem que jogá-lo para cá. Espera aí. Joga para cá. Vai para lá. Isso. Isso. Ganhei. Muito bem. Parabéns, tio Presunto. É isso aí. Disputa em família. Faz lá na sua casa com seus parentes, familiares, né? Que estão morando com você. Para estimular seu raciocínio. Vamos lá? Vamos para a próxima atividade. Bacachinha de ovo. Encaixa ovo. Agora, encaçapando os ovos. O que é que a gente deve fazer? A gente tem uma bolinha. Ou a gente pode adaptá-la com papel. Faz uma bolinha para colocar nas caixinhas dos ovos. Essa aqui, eu tenho essa bolinha. Como eu só tinha essa caixinha, ela vai ficar maior. Certo? Eu vou pegar uma impressada aqui do tio Presuntinho. Então, os meninos vão, primeiramente, colocar as bolinhas em cada buraquinho da caixinha de ovo. Uma vez aqui, uma vez de cá, de cá, de cá, de cá. Certo? Sem utilizar as mãos, tá? Somente com impulso. Tá bom? Chegou até aqui, nós vamos utilizar duas bolinhas. Duas bolinhas. Uou! Uou! Será que vocês dão conta aí? Uou! Uou! Ixi! A tia Ju perdeu na última. Conseguiu fazer as duas? Aí, é com três. E assim, com quatro, até vocês se superarem. O tio Presunto e o tio Luizão vai fazer uma disputa. Com uma bolinha, sorte! Primeiramente, com uma. Chegou lá, faz com duas. Chegou lá no final, com três. Ok? Vamos lá ver quem que vai ganhar agora. Vamos, super quarteto. Atenção, eu sou a árbitra, hein? Vamos lá! Um, dois, três, valendo! Muito? Aí, muito bem. Agora, com duas. Tia Ju, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu passar só uma bolinha... Tem que voltar. Mas eu tenho que voltar lá no começo? Isso, eu tenho que voltar. Vamos lá, tia Ju. Valendo! Muito bem, tio Luizão. Tá craque, gente. Ele deu em casa, tio Ju. Eu tô só me observando, tio Luizão. Peraí, peraí, peraí. O manejo das mãos, do corpo, tá? A gente precisa dos braços. Minha bolinha é mais pesada que a dele, por isso que ele tá ganhando. A sua tá adaptada, né, Presuntinho? A sua adaptou, mas aí depois eu quero ver o tio Presunto fazer com cinco bolinhas. Depois a gente vai ver. Valendo! Meu Deus, eu errei! Isso! Alô, tia Ju! Boa, tio Luizão! Agora, tio Presunto, mostra pra ele se ele dá conta de fazer com quatro. Coloca a bolinha lá, vamos ver. E depois com cinco. Depois, se ele fizer... Não, parece que ele não quer a adaptada. Opa! Esse ovo aqui é de pato, cara. O pato não serve. Tá amassada. Valendo. Isso! Ixi! Agora ficou difícil pra ele, tá vendo? Hoje é a tentativa. Vamos lá. Ixi! Valendo! Ah! Muito bom! Se divertem aí na sua casa. Vamos pra próxima brincadeira? Vamos lá. É a brincadeira do estepe. Bora com a gente. Aí, nós estamos aqui, gente, mais uma vez, com a brincadeira do estepe. Agora, chama o papai, a mamãe, o tio, a avó, todo mundo aí na sua casa, pra gente brincar daquela ginástica boa. Certo? Só que você aí, criança, nós vamos aprender a equilibrar, a saltar e a mover direita e esquerda. Certo, tio Luizão? Certo, tio Presunto? Então, vamos lá pra brincadeira do estepe. Atenção, papai, mamãe, tio, quem for, ajuda a criança nessa atividade. Você pode utilizar qualquer objeto pra seu estepe nesse momento. Tá bom? Então, vamos lá. Subiu. Um, dois, desceu. Três, quatro. Subiu. Vamos até sem parar. Desceu. Subiu. Fala com a ritmo! Muito bem! Agora, nós vamos mudar. Agora, nós vamos subir e ir pra direita. Certo? Subiu direita, subiu, voltou pra trás. Subiu direita, voltou atrás. Subiu direita, voltou atrás. Lembrando que eu estou de frente pra vocês, a minha direita é essa aqui. Quando eu vou, viro de costas, certo? É aqui, ó. A tia Ju escreve. Vamos lá de novo? Agora, a esquerda. Subiu, esquerda. Subiu, atrás. Subiu, esquerda. Subiu, atrás. Isso é pra vocês aprenderem direita e esquerda, certo? E agora é o equilíbrio. Mamãe e papai, às vezes, você consegue ter um estepe um pouquinho mais altinho. É a hora de você ajudar a sua criança a desenvolver no equilíbrio. Segura na mãozinha dela. Isso, um tapete. Segura na mãozinha dela. Subiu. Voltou. Subiu. Agora, nós vamos ficar, tio Luizão, de lado. Nós vamos saltar. Lembrando, tem que segurar na mãozinha da criança. Vamos brincar de saltito? Vamos lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Isso. Agora, nós vamos com um pé, certo? Então, vamos lá. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Trocou a perna. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Isso! Aproveita esse momento. Com o filho, com a filha, com o sobrinho. Lembrando agora que vamos trabalhar o equilíbrio. Segura na mãozinha da criança. Eleva o calcanhar. Segura. Faz de conta que a gente está no alto, em cima de uma ponte. Usa a imaginação. Respira, mamãe e papai, que está aí fazendo atividade. É nessa hora, nesse momento, que a gente pega o equilíbrio. Vamos descer? Aí. Vamos dar mais um saltito? Subiu. Então, vai. Um, dois. Três. Fechou. É isso aí. Faça atividade em casa. Se liga nas suas brincadeiras. Muito bem. Na próxima. Até a próxima, pessoal. Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto